Danilo, olha agora, vamos agradecer nessa plateia, muito obrigado aí a cada um de vocês, obrigado telespectador também, ela já está lá no centro pronta e agora canta pra todo o Brasil e o mundo, Camila Faustino! O homem que diz tô não dá porque quem dá mesmo não diz O homem que diz tô não vai porque quando foi já não quis O homem que diz tô não é porque quem é mesmo é não sou O homem que diz tô não tá porque ninguém está quando quer Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor Vai, 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 não vou, vai, 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 vai Não vou, vai, 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 não vou, vai, 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 vai Não vou que eu não sou ninguém de ir em conversa de esquecer A tristeza do amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo, o senhor Saravá Xangô me mandou lhe dizer Se é canto de ossanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Amar, vai, 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 vai Sofrer, vai, 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 vai Chorar, vai, 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 vai Dizer, vai, 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 vai Amar, vai, 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 vai Sofrer, vai, 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 vai Não vou que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza do amor que passa Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Bidimbaw, 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 bidimbaw Isso é tudo, p-p-pessoal